Eu, Didi e Rafa Eu, Gelli e Flakes? Vambora Tá fácil Olha rapaz Rapaz, vocês não falam isso Pronto galera O time do Vini ou o time do Didi Rolando as apostas aí Quem vai ganhar a próxima? O time do Vini ou o time do Didi Meu time é eu Eu, Gelli e o Flakes Bota pronto aí O Rafa Eu, Gelli e o Flakes contra o Didi O Rafa e o Murilo Faço suas apostas aí Foi Uh, metralhador Eita, comecei de AK, mãe Todo mundo de AK Vamos embora Eu também tô de M4 Não, não pode ficar todo mundo junto também não Senão os caras vem aqui e metem bala em todo mundo Vai um pela direita, um pela esquerda e um pela trás Não mano, tá maluco Não, 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 tá doido Também é isso aí, você já zerou já Tá, vem cá, vem cá Olha a minha ali ó É minha, sai, sai, sai Cada um segura a mão inteira É mais bala, cara Ó, é no bunker de novo Porra, eu tenho todas as armas Vocês tão chorando pelo que, caralho? Ó, alguém, ó Tem aqui, tem aqui Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Quê? O que vocês tão cantando aí? Matei O que é assim, mano? O Jack tá cagando de vida Que? Que? Da onde? Nossa Caralho Ganhamos já Nossa Eu matei os três ou eu matei dois? Eu matei eles, eu acho Cara, eu matei, eu matei dois Ah, que beleza Boa, Murilo É, o que pode a gente veio É, o que pode a gente veio Caralho, caralho, caralho Ladrão de loot Parceiro, Murilo e Sniper Teve que pegar Sniper, né? Anda, bucita Ah, caramba Como esse capa é me guiando, mano? Que isso? Tava só o cotovelo dele aparecendo Como é que ele me atirou? Ah É muito usado Tá na direita, Flex Direita, direita, direita Matei, matei Lá no fundo, eu acho que tem mais um Lá no fundo, na direita Lá no fundo, na direita Vai, Didi Que isso, Didi? Ah, tá Se eu morrer, você vai ficar muito decepcionado Aí, aí, aí Morreu Não, agora tá suave Agora tá suave Sou eu, Jelly? Relaxa, calma, ok Calma, querido Ai, que su... Caralho, Flex Eles devem ter nascido na nossa base Ih, Murilo sozinho agora Nasceu na nossa base Nasceu na nossa base Ué, por que? Que? Nossa Nossa, boa, Murilo Eu não entendi como é que funciona esse jogo ainda Eu também não Relaxa, Flex Eu acho que tem que matar o time inteiro Aí, depois, volta todo mundo Eu acho Ah, tem um tempo Ah, tipo assim Quando ele matar mais um do seu time Eu volto, tá ligado? Será, mano? Matem mais um deles lá, galera Matem mais um deles Que aí eu volto Ué, na real eu não entendi muito bem, não Mas, enfim O que é isso? O Murilo tá de sniper O Murilo tá de sniper, mano O Murilo tá de sniper, tá Agora eu voltei, ó Agora eu voltei Boa É, só que tem um Nossa A gente venceu a rodada, porra Como assim? Ah, não dá pra entender isso não, mano Não mesmo Caralho Eu entendi o jogo Todos usamos mesmo Ah, vai se ferrar Ué, filho Ih, galera Eu acho que esse pau eu coloquei muito alto Essa porra aqui de pontuação, hein, mano É, verdade Não colocou três Quarenta Que isso? Boa, Flakes Boa, molequinho Boa, molequinho Boa, molequinho Que elas deram pelo outro lado, mano É? Zero, Rafa Rafa deitou Ai, caramba Como que o vinho não morreu? Boa Pronto, chupa Você morreu Eu que te matei ou foi o Flakes, mano? Não sei agora Vocês tão rujando muito, Tim Flakes matou todo mundo Flakes levou o time inteiro, só Galera, tem outras armas aí Se vocês quiserem, hein, mano Tem todas as armas, mano Onde que ele tá? Onde é que ele tá? Ah, impossível Que mentira Obrigado pelo dinheiro, Didi Ai, ai Caraca To esquerda, to esquerda Rafa, to esquerda, Rafa Boa, time Agora sim, hein Agora sim, moleque Agora, né Tamo, mano Agora tá sem graça, hein Agora tá sem graça, hein Agora encaixamos aqui o bagulho Calma, falador passa mal, calma Agora encaixamos aqui o bagulho Agora encaixamos aqui o bagulho Agora encaixamos o bagulho Bagulho encaixado Mete a cara aí, ô lixão Vamos, vamos meter a cara Vamos meter, mete Porra, como é que eu acertei, mano? Vai se ferrar Mete a cara aí Mete a cara aí Mete a cara aí Mete a cara aí Que isso, maior tirão de... Mete a cara, mete a cara Como é que... Ah, tem que... Mete a cara Vem, vem Ué, também, meu lindo Ah, que lixo Vai se ferrar, mano É, esse aqui acho que não vai rolar, né? Mentira, mano 40 pontos Aqui é nóis, fi É, o foda... Mas é 15 minutos também, mano É o que eu não sabia que era tão longo assim, tá moral? Tá vindo aí, Rafa Tá aí, vindo aí Agora vim Ah, isso é muito lixão, mas só de sniper, mano Não gosta de sniper, mano Na moral Toma, bloco Tava com pouca vida Tava com pouca vida Boa, galera Ah, ressuscitei Toma, trouxa Eu nem tinha tirado minha bala Acabou, onde? Toma, trouxa Matei todo mundo Boa, boa, boa Eu tava parado Aí a gente ganhou Não, você nem me ressuscita Não dá pra entender, às vezes, esse jogo, não Vem, galera Vem, galera Quando você mata um do outro time Aí o seu time ressuscita É, exatamente Aí se a gente matar todo mundo, a cara Ali, ali, ali Não, sai daqui, caralho Toma, trouxa Caralho, onde é que eu tô? Que fácil Na direita aí, Flex, tem um Ah, caralho Toma, trouxa Nossa, cruz credo Tirou onda, cara Vocês tão ruim, hein Então, vamos em Ah, ótimo Que isso, mano Meu Deus Agora nós pegamos, hein Agora nós pegamos, velho É só seguir, só seguir Só que o mesmo plano Mesmo plano Porra, foda essa bala, mano Na moral Foda essa bala Matam aí, matam aí Pra eu voltar, galera Boa Boa, Geli Obrigado, moleque É nóis O problema da Sniper é que ela anda muito devagarinho Pra tá mirando Voltei, voltei, voltei Ah, me pegou na costa Toma, toma, toma Boa Acabou? Tem mais um Quem que tá faltando? Tem mais um Onde? Matei Toma, trouxa Ué, quem que tá Ah, dali, mano Atrás, é Ué, cara Caraca, não tinha como Não tinha como Acabou? Acabou? Não, tem mais um ainda Tem mais um Quem que tá faltando, mano? Digi, digi, digi Calma, galera Calma, calma Tá três contra um Calma, calma, calma Calma Não deixa ressuscitar, mano Não deixa ressuscitar Calma, calma Irado esse modo de jogo Dá cal, dá onde tá o Didi Dá cal onde tá o Didi Ah, não, não deixa não, mano Não sei onde tá Tem que dar cal, pô Tava três contra um, pô Eu tô querendo marcar aqui Igual o Rainbow, tá ligado? Mata ele, mata ele Caramba, velho Falta só o Didi Dá cal, mano Dá cal, calma, calma Cadê vocês? Calma Tá aqui Tá aqui, tá aqui Boa Isso aí Galera, quando tiver três contra um É só dar cal, mano É só dar cal, velho Não pode ter controle Como que faz pra mirar? Pra mirar no controle? Putão direito do mouse Não, do mouse não É tudo de cima No controle não joga não Não joga no controle não É muito ruim Não joga no controle não, pô É verdade É por isso? É porque... Que isso? Nossa, eu nem tava lá, bicho Vai se foder Não tava lá O que eu tinha acabado de aparecer ali Ah Tava do outro lado, mano Toma, trouxa Boa, valeu, Gelli Mano, tem que matar o municinho É um burilo, velho Ele de sniper é um porre, na moral Se eu ouvir Se eu ouvir Falou o municinho Ô, 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 ô Toma Ele tirou um flex ali, mano Oi, 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 oi Nossa Boa, caralho Tiraram onda nessa Eu matei nada Eu matei Fiz nada nessa Eu matei Eu só virei de costas e matei, velho E a gente já fez sete Porque nós é bichão, doido Ah, eu sabia que isso ia acontecer, leque Ah, você achou que eu vou ficar sem vindo da parada a mesma coisa? Vai se entender? Não, mas é que eu achei que você ia ficar sempre ali, tá ligado? Tinha que passar por ali Não, na moral eu faço, mas eu passei mais rápido Ah, pode querer Ele tá lá na base, lá na base Boa, galera Linda, linda Caralho, na moral, mano Maravilhíssimo Nem tá a humilhação, mano Nem tá a humilhação Tá não, imagina Tá não Nem tá, não Nem tá O Didi ficou quietinho Acabou o que aconteceu? Travou o meu jogo aqui, mano É, travou, travou Vai, o que aconteceu? Essa pessoa Ih, caralho Travou, mano Travou, hein Foi o Rafa, velho Ah, foi Opa, foi Voltou, voltou Ah, cara Vai, vai Vem cá Jogabilidade até horrível Pra nata-nata Que isso? Que, mano? Oh, Didi Imortal da porra Ele tava aqui Galera, o Didi Pô, cacete Atrás, atrás Merda Oh, Didi, mano Didi, você gosta, moleque Verdade Pô, como assim, cara Que mortal, mano Isso aqui é mortal Pô, é mortal, mano Na moral Assim os caras dão uma animada Verdade, verdade, verdade Vem, Rafa, seu bosta Nossa, do lado Pô, os caras morreram ali Eu nem vi Nem vi Tem que estar mirando Tem que estar mirando Ah, pode querer Mata mais um, mata mais um Mata mais um, mata mais um Toma, babaca Boa, Gelli Tem mais um, tem mais um Tem mais um Tem aqui o neguinho do Borel Aqui Neguinho do Borel Toma, neguinho do Borel Você perde Porra, merda Perdi o neguinho do Borel Matei, 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 Gelli Volta aí, volta aí Boa Boa Ai, que isso? É doze essa porra Na moral É doze essa porra Mata um, mata um Não é possível, mano Não é possível Mata um aí Mata um aí Na moralzinha Tentava, tentava Ué Eu matei, morri Foi uma trade Foi uma trade Ué, ressuscitei aqui, mano Oxi Ué Caceta O Gelli Tá no final Tente o corredor lá Didi, cuidado Tá usando a minha Boa Vai, Vini Vai, Vini Vai, Vini Mata alguém, mata alguém, Vini Eu não sei onde os caras estão, mano Vai, Vini Vai, Vini Vai, Vini Boa 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 Só falta um agora pra esse resultado Tamo isso, tamo isso Mata alguém, galera Que? Ah, negro não morre, mano Vai se fuder, bicho Ah, esse modo de jogo é bom, cara Eu gostei dele, engraçado Vai, Flix É, cara Flix, vem ainda atrás Tá chegando atrás Tá chegando atrás Tá chegando atrás Flix Boa, boa, boa Cuidado atrás Cuidado atrás Ô, Gelli Vai por aí Vai por aí, Gelli Pela direita Pela direita Relaxo Ah, de doze, velho Boa, foi ressuscitado Falta o Flix Que ele tá cagado, mano Não, o Flix já morreu já, parceiro Ah, já foi É que quando é Foi quando eu tava morrendo Ó, o Gelli tá parando na nossa base lá, mano Merda Merda, merda Ai, ai Ai, Gelli Ai, Gelli, ai, Gelli Toma Ah, Murilo atrás, Gelli Murilo não por trás, mano Cara, que maneira essa partida, hein Não, mano É bom O modo de jogo é bom Ô, galera, tem um atrás de vocês Só que 40 é sinistro, né Toma Toma Queira 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 Ninguém fala Que que é isso Toma Matei Valeu, Gelli, valeu, Gelli É nóis, é nóis, é nóis, moleque É nóis Calma aí Aí, na tua frente, na tua frente, na tua frente Que? Tem nego atrás, mano Tem nego atrás Toma, Rafaão Tem nego atrás Murilo tava atrás lá, o Flix Você pegou ele? Porra, mano Não Ah, fodeu, mano Puta que pariu Vai, 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 dá pra pegar Dá pra pegar, Flix Vai lá, Flix É nóis, moleque Não dá pra ver a câmera do Flix, não? Merda Não, acho que não, mano Não, acho que não Boa, Flix Boa, Flix Só me matar Só matar alguém Matei um, já Putz, alguém morreu Vini Tá todo mundo aí no corredor Todo mundo aí, Vini É, tô ligado, mano Mas tá 3 contra 1, né, parça Não, relaxa, relaxa Pua, mano Nunca duvidei Talvez de sniper fosse melhor Eles tão contornando Tá contornando Só meteu a cara e voltou Só meteu a cara e voltou Digitando a volta Onde que ele tá, gente? Não sei, não identifiquei não Por isso que eu não fui Continua, Vini, continua Continua, Vini Caralho, vai Continua, Vini Vai, porra Opa Puxa logo, mano Vai dar de cara Vai dar de cara Vai dar de cara Cadê esses caras, mano? Vocês tão nem empurrando Vai dar de cara aí, caralho Vocês tão se cruzando aí Aí, aí, aí Pode tocar reto Ô, Vini, tá todo mundo Na nossa base lá, mano Aí, aí, aí Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Aí, ó Peraí, direito Achou, Murilo? Calma, vai voltar Aí, 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 aí Voltou, voltou, voltou Nossa 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 O que foi isso? Nem foi você, mano Os caras... Porra, né Que porra foi essa, moleque Na moral Ah, caceta Travei, merda Que as armas, cara Mano, o silêncio... Como para a música? Silêncio tá tenso Ué, tem que parar... Tá, cara Tem que parar lá no lobby, mano Tá tenso o bagulho, Leque Boa, boa, boa Ganhamos A gente ganhou